A farmácia Mega Farma do município de Rolim de Moura, nesse sábado dia 30, realizou um pit stop especial para a saúde. Sua saúde é mega. Com o auxílio dos acadêmicos de biomedicina da faculdade FSP, também em polo da cidade, realizou exames laboratoriais com resultados e testes rápidos gratuitos para a população. Alertando você aí sobre alguns indícios que pode estar acontecendo com a sua saúde e às vezes as pessoas não têm condições também, até mesmo que financeira, né? Então a gente com essa parceria aí com a faculdade de São Paulo, nós estamos aí organizando isso para que eles fiquem mais atentos aí, para que eles venham também a prevenir algum tipo de doença. Realizaram vários exames aqui de colesterol, glicemia, triglicerídeos, entre outros, fazendo coleta, fazendo os testes rápidos aqui também e a gente vai fazer coleta para a gente estar fazendo essas análises também no laboratório da faculdade de São Paulo. E é muito importante esse pit stop para a população de Rolim de Moura, da toda a região, principalmente a população carente que não tem condições de estar agendando seus exames aí pela rede SUS, né? Que de vez demora. E a gente traz essa rapidez e os acadêmicos de biomedicina, de farmácia, junto com a direção da faculdade de São Paulo, está promovendo isso aqui para a sociedade. Então, assim, é interessante que esses exames são rápidos, são totalmente gratuitos, tá? Aqueles que não puderem vir aqui, nesses ambientes que a gente faz aqui, né? Por exemplo, hoje a gente está aqui nesse ambiente fazendo a farmácia, fazendo essa coleta, mas também pode estar dirigindo a faculdade de São Paulo no meio de semana de segunda a sexta-feira, né? Das oito horas aí por volta até as dez horas da manhã, né? Para poder estar fazendo esse exame. E lá nós fazemos quase todos os tipos de exames básicos de rotina, né? Como hemograma, colesterol, glicemia, ácido úrico, né? E entre outros exames de urina, de fezes, também não há necessidade de ter um pedido médico, tá? É só chegar lá e dizer quais são os exames que você quer e a gente vai estar realizando todos os exames de acordo com a disponibilidade da nossa equipe lá.